Atenção estudantes que vão prestar o Enem deste ano. As inscrições começam nesta segunda, dia 7 de maio, e terminam no dia 18. O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 23 de maio. Pela primeira vez, a taxa permanece a mesma do ano passado, R$ 82. Mesmo quem conseguiu a isenção deve se inscrever neste período. Fique atento. As inscrições só podem ser feitas na página do participante. Basta informar CPF e senha cadastrados. As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. A principal novidade nesta edição é que o segundo dia do exame terá mais 30 minutos de duração. São as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Todas as informações sobre o exame estão disponíveis no portal do Inep, no site Enem 2018 e no aplicativo do exame, disponível na Apple Store e na Google Play. Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800 616161. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto